Ok, vamos ver então pra onde a gente precisa ir agora, né? Vamos lá, missões... a gente tem duas missões aqui. A sequência de missões da 404, ou... No caso de iniciar sequência é o nome da missão, é isso mesmo? E falha na proteção que é a missão da Albion. Vamos fazer na ordem, vamos fazer na ordem. Vamos fazer isso aqui primeiro, depois a gente faz isso aqui de baixo. Iniciar sequência. A Sabine descobriu uma rede de hacktivistas chamada 404, que pode ter informações valiosas sobre o Zero Day. Qualquer um pode entrar nesse... Qualquer um pode entrar para os 404, aceitando contratos a partir de hubs especializados do CTOS. Acesse o hub do 404 para se aproximar do grupo e descobrir o que eles sabem. Então vamos ver. Pronto, o que a gente precisa ir. Eis a questão, hein? Mano, que droga, não aparece, véi. Fala que tá a 1700 metros. E esse outro aqui... Investigação da operação da Mary Kelly. Suspensa. Ah, e daqui é meio que a continuação, né? Daquela missão que a gente passou agora há pouco. No caso, agora há pouco não, né? Nos outros... Nas outras partes. Cadê? Vê no mapa. É por aqui, então. Vamos pegar uma viagem rápida para esse metrô, né? Lembra que aqui não aparece, né? O... O negocinho do... Falando, tipo... Ah, o birretinho vai aqui. Ou é algum bug, ou você tem que estar perto para ele avisar que está ali. Mas sorte que tem esse negócio aí do... De ir direto no mapa. Olha lá, missão iniciada. Iniciar sequência, o nome da missão. O que está acontecendo aqui, mano? A gente chegou... Que é 404, a primeira rede hacktivista peer-to-peer. Bem-vindos. Quer fazer a diferença? Junte-se. Vamos derrubar a elite. Um contrato, por vez. Achei isso na Dark Web. Parece que a nova moda agora é montar grupos de hackers. Mas... Esse 404 pode até ser útil para a gente. Se todos são bem-vindos, significa que também somos. Eu sugiro nos infiltrarmos no 404 para pegar os contatos e os recursos deles. Se você for legal, eles podem até te ajudar a derrubar o Zero Day. Aliás, talvez eles sejam o Zero Day. Só tem um jeito de descobrir. Encontrei imagens de rua de um hub de CTOS cheio de grafite do 404. Parece que eles estão marcando o território mais do que um chihuahua no CIO. Enviei a localização do hub para o seu mapa. Mas que chihuahua no CIO, meu Deus do céu. Ok, agora tem a localização, né? Que é logo aqui, não é tão longe. Como é que eu marco? O botão direito, né? É, eu não preciso... Eu estava ali do lado, mano. É aqui na loja de roupa, é isso? Não. Caramba, será que é lá para cima? Ah, achei! Caramba! Localizei o hub do CTOS. Nem tinha visto isso aqui. Ok, baixar contrato do 404. Se você está ouvindo isso, é porque quer saber mais sobre o 404. Saber o que nós fazemos. Fazer o que nós fazemos. Vai para o clube do Walk Talk. Quase todo mundo sabe que o clube é uma fachada do Clã Kelly. Mas há outros segredos mais obscuros lá dentro. Você vai ver quando chegar. O hub acabou de despejar uma grande quantidade de dados no seu Optic. Que abusado! Mano, não acredito não. Eu estava gravando. Esqueci de gravar esse começo. Eu acho que estava na live. Piloto automático indisponível. Você deve ter chegado ao número 20 da Faith Church Street. O clube do Walk Talk fica no topo do prédio. O único acesso é por elevador. Do nada, mano. Do nada, mano. O cara veio querer me bater. Pronto. Pronto. Travou. Voltou. Recebido em perseguição. Nós perdemos a suspeita de vista. Meu Deus do céu. Tá, só dar a volta aqui e fugir do drone. Vai, vai, vai. Três. Aí. Meu Deus do céu. O cara do nada começou a... veio querer me bater. Nem encostei nele. Chegamos ao clube do Walk Talk, onde as pessoas que têm dinheiro vêm, quando querem mostrar que não têm juízo. O clube do Walk Talk é frequentado por elitistas de todo tipo. E os donos, o Khan Kelly, tem uma E.A. que fica bisbilhotando pra encontrar possíveis chantagem. Encontre essa E.A. e vamos descobrir o que essa gente corrupta tá escondendo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o cara brotou na minha cara. Pera, é lá embaixo o objetivo? A CSIA de reconhecimento facial. Como é que a gente chega ali? Só que é o elevador e aqui é o elevador também. Pô, eu vi um canto ali. Pera aí. Drone de choque. Tá, tem um canto ali pra gente jogar... Os aranhas, né? Boa, é isso mesmo. Nossa senhora. Eita, caramba. Tá travando muito. Acho que é por aqui. Isso, chegamos. Bem, você trabalhou duro e perseverou. E agora nós temos... Nada. A E.A. não está aqui. Só um transmissor enviando remotamente os dados do clube. Eu vou descobrir pra onde estão sendo enviados. E você descobre como cair fora desse antro. Pode ser? Pera, como assim? Você descobre como cair fora do game? Meu Deus. Tá, eu não sei realmente sair aqui com o... Com o aranha. Acho que eu vou ter que abandoná-la. Saia do walkie-talkie. Ah, então a gente vaza daqui. Não sei se eu vou perder a aranha, né? Provavelmente não, né? Ela vai retornar sozinha. Igual era no segundo jogo, eu acho. Fiz uma investigação e tudo indica que a E.A. de reconhecimento facial foi criada pela Brocatec. Brocatec é uma das maiores empresas de software do mundo e eles nunca se metem em treta. Se for verdade que estão comprando material de chantagem dos Kelly, isso é uma bomba. Tudo que a E.A. coletou aqui está sendo enviado diretamente pra sede da Brocatec. Teremos que ir lá pra pegar os dados. Ok, apague a E.A. da Brocatec. Eita, caramba. É longe pra caramba. Vou pegar a viagem rápida, né? Vai ser muito melhor. Vou perder a moto. Mas... Pelo menos a gente chega muito mais rápido. Tá, e nesse meio tempo aqui, né? Nesse loading, eu reiniciei o jogo aqui, que eu mudei algumas coisinhas. Eu resolvi, então, né? Tava travando demais, né? Como vocês estavam vendo nos momentos anteriores. E aí, eu resolvi seguir o que a própria NVIDIA está recomendando, né? No NVIDIA... Tem um cara aqui paradão, mano. O cara é uma estátua. Que doido. O que a NVIDIA... Experience, né? O GeForce Experience, recomenda... Que eu jogue, então, no... No DirectX 12 e também no... No DirectX 12 e também no... No DirectX 12 e na qual ele... Meu Deus, eu fiquei desaparecido. E sem o Anti-Aleasing, né? Boas-vindas à BrocaTech. Sempre inovado nas tecnologias de softwares e IA. Foi fundada pela atual CEO Sky Larson, quando ela tinha apenas 25 anos. Sucesso precoce. Minha nossa, tem tanta sujeira enterrada aqui. Seria uma pena se, tipo, alguém colocasse tudo isso online. Acho que é exatamente isso que nosso amigo 404 planeja. Pode deixar. Nossa, a voz daquela moça de cabelo vermelho, né? A voz dela... A voz dela... Digo, no caso, a voz não, né? A dublagem dela não está das melhores. Será que é alguma... Alguma figura e eles colocaram aqui... Aí pegaram ela mesma para dublar, né? Porque talvez seja ela. Igual o que eles fizeram com o Azaghal lá no Cyberpunk. É, pode ser, né? Mas... Dá pra ver que não tem habilidade, né? Infelizmente. Mas é assim, né? Tem que começar, né? Se não começar, se não tentar nenhuma vez... Não evolui nunca. Então, pelo menos ela está começando. Eu acho, né? Espero que sim. O que é que tem aqui? Meu Deus, estamos me vendo. Tem uma nota. Broca Tech 02. Nossa, o cara ali dentro, mano. Eu sei que tem um cara ali em cima. Arma de choque... Arma de choque, ela não é silenciada, né? O que é 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 Prontos ou agora? Vamos, força! Ah! 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 Já joguei! Meu Deus, eu nem tinha visto! Deixa eu só pegar a cover aqui. Que merda é? Ah! Não preciso disso aqui. Vamos investigar. Ah! 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 Meu Deus! Como é que não morreu, mano? Outra de shotgun... presa! Eu não devia nem ter levantado ali. Eu devia ter esperado um pouquinho mais. Recuperar do HP. Vacilei. Então vamos lá. Se o agente iniciante falhou, manda um especialista ali pelo menos. Que são esses caras aí. E eu descobri, né? No começo, quando eles apareceram, eu fiquei tipo, nossa, mas... Da onde que eles vieram? Aí eu pensei que fosse coisa de pré-venda. Os nossos no cantinho do castigo. Agora é a sua vez. Mas que idiota! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Então, o cara está eliminado aqui. Pessoal, tudo abatido aqui pela veinha. A arminha da veinha está aqui. Putz. Pelo menos ela não ficou... Não foi ferida, né? Ela foi só presa, né? Não é tão... Os dois são ruins, mas... Ela não se machucou. Estou com o material de chantagem. Meu Deus, como as pessoas são repugnantes. Será que aquele político vai continuar pregando os valores da família depois que esse vídeo masoquista dele for a público? Vamos descobrir? Eu divulguei tudo. Excelente. E eu achei que antes era fácil. Andou bem, DedSec. É muito ruim. Calma ai. A gente pode hack aqui, mas eu não vou fazer isso não. A gente pode sair aqui, né? Oi, Tita. Com a aranha pris agora. O que é isso? Um pouquinho mais feio, mas né Mas pra quem tá jogando na qualidade baixa O jogo tá bem bonito, eu diria Ok, missão iniciada 404 não encontrado Isso aí, cripta comigo mesmo Eu diria que esse é um trabalho ingrato Mas alguém acabou de me mandar um link Valeu.mp4 Então, houve pelo menos uma gratidão Mostra aí Você concluiu o primeiro contrato com o 404 A primeira rede hacktivista peer-to-peer da Dark Web Eu administro a rede E ofereço os contratos Isso é tudo o que precisa saber Sobre mim Sou Naut E agora você tem acesso ao seu optique Vamos te conhecer melhor Peraí Direção automática habilitada Você é do DedSec? Caralho, que demais Isso é Ué, ela tirou Assim é melhor A sorte tá sorrindo pra nós hoje, DedSec O mundo tá fudido E a gente pode se ajudar pra melhorar as coisas Eu tô em Somerset House vigiando contratos Vem me visitar Pra uma conversa Fui Ela parece um pouco desesperada, não? Quem era aquela, Bagley? Eu procurei o nome e o rosto da Naut Nos bancos de dados de sempre E nada veio à tona Peraí Naut significa nada Ai, só percebi agora Alguém acha que nós devemos nos encontrar com essa mulher? Na minha opinião, vale arriscar Ela parece ser uma grande fã do DedSec E eu prefiro ter ela como aliada do que inimiga Bom, se ela não está com o Zero Day Deve saber quem está E se ela estiver com o Zero Day Então deve ser uma cilada De qualquer forma Descobriremos alguma coisa Concordo Vamos nessa Ok, encontre-se com a Naut Em Somerset House Daí eu percebi, né? Que... Infelizmente alguém da nossa equipe pisou na bola E foi parar no Chilindró É bem mais difícil resistir à opressão De trás das grades Vai demorar um pouco até estar de volta às ruas Mas, ó, cá entre nós Que tal recrutar um representante legal para a equipe? Sim, claro São uma raça miserável Mas eles têm lá sua utilidade Com a ajuda de um Poderemos tirar agentes da prisão mais rápido Olha só Ai, entrou Caramba Entrou Tá, ia falar que Quando a moça estava falando, né? Minha câmera estava literalmente em cima da Da conversa dela, então Prometido na edição Eu vou ter que mudar a direção, né? Da câmera Eu não alcanço ali, mano Da mesma moeda Essa é a Tênis Dual Uma chance de deixar Sua vida Que isso? Que isso? Mano, do nada a mulher veio me bater Mano, do nada a mulher veio me bater Você estará livre para sempre Inscreva-se na nossa lista de internet Rejite-se ao mundo A mulher é o futuro E o futuro É o futuro É o futuro É o futuro Mas não deu ruim Deu muito ruim Destrava, 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 destrava Nossa, a automática Desciso de reforços na minha posição atual O negócio é resistente pra caramba Eu vou embora, manda bem Não, eu estou levando o tiro Eu sou bom Estou levando fogo O sistema já era O sistema já era Nossa, bônus de headshot absurdo Mano, que droga Maldito drone, vei O drone me ferrou demais Tá nem o O personagem mais Qualificado, né Pra uma missão stealth Não conseguiu Mas também vacilo meu, né Mano do céu Essa personagem aqui Ela é boa Pô, mas ela tem uma vantagemzinha Eu vou tentar entrar por aqui, mano Os caras estão vindo de monte desse lado Ah, já está aberto aqui Passou um cara correndo ali, mano Nós, automatizando os táxis de modos Levemos o bravo E o seu futebol Com a luta E a energia 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 Essa é a essência Do Aurora Uma chance De deixar A situação O mundo Atrás O mundo Tá dramático Mas não é uma sociedade Uma sociedade De paz E inovação De amor E prosperidade Tá, muito bom Isso daqui Que é literalmente Um tiro só e vai E caramba Será que eu consigo Arremessar lá pra cima Consigo Autizando os táxis de modos Levemos o padre Ao seu sorte Contudo O nosso próximo projeto É um completo De novo Que a evolução É uma Duas faces Da mesma Moeda Essa é Essência Naut Acesso de vídeo Deu mais certo Do que eu esperava Eu estou gostando Dessa personagem Ela apareceu Do nada Assim Mas Bem útil Eita Naut Ei Você chegou Você está ocupada O que? Ah, ele É Ele pensou Que eu estava invadindo Já esclareci as coisas Aham Bom, sobre a mensagem Que eu te mandei Eu acho que eu estava Empolgada demais Calado Andei investigando Um grande contrato Grande demais Pra Haleque Usa o 404 Esse contrato É diferente Perigoso Quem é? Eu vou contar Mas preciso confiar Em vocês E vocês Em mim Tá bom? Então Vou mandar Outro contrato Do 404 Só pra gente Se conhecer Um pouco melhor E acreditamos Na sua palavra De que toda essa gente Merece o que vai acontecer Com elas? Uh, olha só Fazendo as perguntas certas Confie em mim Eu pesquisei Eu conheço Cada detalhe Dos contratos E todos eles São parte do problema Londres E o mundo todo Ficariam melhores Com a nossa ajuda Agora Se me der licença Preciso mover esse idiota Antes que ele recupere as forças Até mais Caramba Essa mulher grossa Agressiva E misteriosa Pode ser uma parceira Em potencial Pense em respeito E vamos discutir Assim que você sair De Somerset House Bem pensado Com procedimentos Sempre inconvenientes Você estará Entrepar sempre É aqui embaixo Que tá o O ponto de habilidade Aqui Bom de aproveitar E pegar né Caramba Tá cheio de gente ali Caramba Nós automatizamos os táxis de Londres Levemos o Mable aos seus ópticos Contudo O nosso próximo projeto É o completamente novo Tecnologia e humanidade Duas partes da mesma maneira Essa é a essência Do Aurora Uma chance de deixar os problemas E o mundo tá fracos O mundo tá fracos Mas a nossa sociedade Tá fracos Uma sociedade de paz E em relação De amor Pronto Vaza 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 Alguma ideia? Hum Sei lá Ela é especial Mas eu não acho Que ela é do tipo Do Zero Day A guria parece dureza Fioti Melhor abrir o olho Se for pra continuar Trampando com ela Você é quem decide Eu só posso apoiar você Afinal Não tenho escolha nenhuma Vai para a Nexus Tower Mano Cada vez O Fica mudando Né Os personagens Recrutar Sophie Não Eu quero chegar aqui Só A gente vai ter que pegar O carro mesmo Não tem nenhum lugar Nenhum Fast Travel Encontrei alguém interessante Para recrutarmos Vou marcar no mapa Vendorou de armas Meu Deus Mas tenho certeza Que Não é tão Tão Cool Como Essa daqui Que ela tem Esse carro Super James Bond Tá Tô pegando o jeito De dirigir aqui Nesse jogo O jogo É A direção desse jogo Ela tá um pouquinho Mais pesada Ah caramba Atropolei os policiais Caramba Ou não era policiais Não sei Os guardinhas Tá mais pesado Porque né Além do jogo Está realmente Mais pesado Para mim O jogo não está rodando Do jeito que eu esperava Muito bom Vou falar sobre o seu contrato A Nexus Tower Tem um computador quântico Que a Albion Usa para simular A resposta dos civis A eventos de grandes proporções Como prisões em massa Deportações e bombas Eles estão sondando o terreno Calculando quanta maldade É maldade demais Uma ferramenta do mal Destrua esse computador quântico Esse é o contrato Até me perdi Que eu tava falando Caramba Ah é que o jogo Ele tá tão pesado Já tá rodando a 30 frames Que já é Bem complicado Ah olha só O robôzinho realmente Não calteia os inimigos Matheus Que bosta Aqui tá controlando o robô aranha Tô indo procurar O que? Ah não é Não acredito Não vejo ninguém Vou checar mais Eita caramba Que que tá me vendo Olha o drone ali Ah não é É Alguma coisa daquilo lá ke light Ah 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 Merda Mantenha muito as torretas. Acontece de costinha. Sumiu. Que ótimo. Ei, você! Parada! Parada! Buscando cobertura. Desacadado. Quem estava abrindo? Ai, 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 ai. A opção dela! Que sustinho! Meu Deus! Não sei como eu vou fazer não. Essas torretas aí, é um inferno. A gente não tem habilidade para hackear, elas acho. Aí ó, se não Fechou o jogo Ih, caramba Tava falando justamente isso daí Outra vez, né, tipo, melhor O jogo pode até travar, mas Que não feche, pelo menos Eles estão sondando o terreno Calculando quanta maldade É maldade demais Uma ferramenta do mal Destrua esse computador quântico Esse é o contrato Nossa, olha esse lugar Caramba, usei o negócio errado A gente foi salvo, né, com esse crash Com certeza eu ia me dar mal com Com essa personagem Tá, vamos jogar aranha lá pra dentro Caramba, caiu bem no alarme Vem Acionar o alarme Iniciar agora os procedimentos de busca Não vejo ninguém Droga, realiza uma busca Aqui é tudo certo E agora Pega a cover, hein Fica no cover Tá, onde que isso daqui vai me levar Tinha que dar um jeito de desligar os Os alarme, mano Ah, encerrar a busca? Ah, encerrar a busca? Que bom Caramba, mano Caramba, mano Tá, eu desliguei um alarme ali Não sei se vai servir Ai, caramba Tá, tem um hacking pra fazer aqui Caramba, caramba Eu queria controlar o drone, mano Eu queria controlar o drone, mano Nossa, negócio de girar aí, tá tão, é, atrapalhando Cadê o drone? Ali É invadir Pode ser muito mais fácil Fazer esse hack aqui Com o drone Que legal que os caras nem Desconfia, né Ninguém aqui. Não pode ver. A gente está na área, mano. Aqui a gente está fora da área, mas se a gente pegar aquela câmera, a gente está dentro da área. Roubado. Como assim? Eu nem estou fisicamente, então. Não vejo ninguém. Você tem um dom para isso. Agora é só esperar a Nauti nos responder. Só não espera aqui. Seria uma péssima ideia. De fato, maravilha. É bom poder confiar em alguém. Já posso mostrar o contrato que eu estou investigando. Vai para a GBB. Acho que não vai ser difícil encontrá-la. Eu só perdi o ponto de habilidade lá em cima. Não ia dar muito certo, né? Para onde a gente precisa ir? GBB falou. Longe para caramba. Tem um checkpoint. Um checkpoint não, um teleporte. Descubra qual é o grande contrato da Nauti, que acho que é aqui. A GBB já foi considerada a maior emissora pública do mundo. Contudo, hoje é uma grande bosta, segundo a opinião pública. É aqui que você encontrará o grande contrato de Nauti. Você não vai entrar lá nem por um caralho. Está rolando algum evento, sei lá. Mas tem um ponto de acesso no telhado de onde dá para enxergar geral. Espera que você está com as ações de drogues. Mas você não pode sair daqui. Mas não tem ovelhar tão fácil. Feche. Uh, eu não tenho nada a gente. E piquem, ah, eu não sei. Você não pode sair daqui. Você não vai entrar aqui. Diga,айте lá! E eu não tenho nada a gente. nem vi o nosso problema desse desse jogo que são esses drone mano se durante são um inferno a ea 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 e a ea e a chave de acesso está O que é que você está fazendo? Vai, vai, vai. Evento privado, Salão A. Tudo o que você é, está no seu cérebro. Todo o seu amor, medos, seus sonhos, até os picantes. São sinais elétricos sendo emitidos entre o espaço das suas orelhas. Isso aqui é mais poderoso do que qualquer computador. Mas ele tem seus limites. Ver minha mãe sucumbir a uma doença neuromotora e... Essa perda me fez entender que a morte não poupa ninguém. E se pudéssemos mudar isso? Se pudéssemos escanear o seu cérebro e transferir seu mapa neural para a nuvem? Isso significaria o fim do sofrimento humano. O fim da própria morte e o começo de uma nova sociedade onde guerra, doença e opressão são problemas do passado. Olá, meu nome é Sky Larsen, sou a CEO da Broca Tech e este aqui é o Aurora. Agora que já se inscreveu para a lista de espera, imagino que queira ver como o Aurora realmente funciona. Mas antes de fazer isso, eu vou pedir aos técnicos para cortarem a transmissão. Afinal, não queremos que nenhum intrus grave nossos segredos. E caramba! A Aurora é um sistema de imagem que escaneia somente com... Cortou mesmo, véi. Uh, isso que é um visual maneiro! É meio exagerado, mas que seja. O negócio é fazer como os romanos. E como é que os romanos fazem? Acho que dá pra eu vir pegar aqui o meu... O meu não, né? O ponto de habilidade. Ai, tem um cara ali. Só acho que ele não viu, ele tá distraído. Ele tá distraído. Desce, 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 desce! Droga, não vi que tinha um cara aqui ainda. Vou aproveitar e vou deixar aberta essa porta aqui, né? Por que não? Ok, GG. Prontinho, DedSec. O grande contrato. Você quer caçar a Sky Larson? Ah, eu quero muito mais do que isso. O problema é que a Larson não aparece em público há quase dois anos. Não dá pra matar um holograma. Tô tentando encontrá-la. Descobri que a casa dela é aqui em Londres. Mas... Bom... A Larson é um gênio reconhecido. Ela é a rainha da IA. O que foi que ela fez pra merecer a morte, hein? Muita coisa. Mas você só vai acreditar vendo. A mansão dela é em Westminster. Prepara pra ver umas coisas. Ela desligou... Westminster. Ela desligou. Ela nem terminou de falar, mano. Como assim? Ela falando e desliga na minha conversa. Ok, missão iniciada. De volta ao lar. Bagley, consegue achar a casa da Larson? Certamente. Enviando as coordenadas. Seja lá o que a Nauti viu na mansão da Larson. Mexeu muito com ela. Quero saber o porquê. Eu já passei já, né? Putz, eu tava do lado. Eu... Então a gente faz o caminho de volta. Caraca, mano. Batendo em tudo. Aí, chegamos. Você chegou na casa da Sky Larson em Londres. Ela está abandonada há dois anos desde que a Larson sumiu da vida pública. Eu acho que como vizinhos preocupados que somos, deveríamos dar uma conferida. O que você acha? Eu acho que é uma boa ideia. Onde que a gente pega a chave de acesso? Onde que a gente pega a chave de acesso? E tem um guardinha Bom, parece que só tem um guardinha Aqui fora Bloqueado pela segurança Ah, tem que fazer... Ih, caramba Ih, caramba, olha o tamanho do negócio O hack Eu tava de um drone Drone, tem algum drone por aí? Tem um de carga aqui Mais serve, né? Pronto, melhor ainda Nossa senhora Tá, tem que arrumar isso daqui muito rápido Tá, tem que arrumar isso daqui muito rápido Ah, tá, tem que arrumar isso daqui muito rápido Ah, cara, tem que arrumar isso daqui muito rápido Oh, que a gente tem que arrumar isso aqui Oh, a gente tem que arrumar isso daqui Os veículos devem ser totalmente autónomos ou possuírem uma adaptação para a autonomia. Possuir um veículo que não respeite esta diretriz é um crime. Ok, entramos então na mansão da mulher lá. Bem-vinda, Sky Risen. Fico feliz em vê-la após tanto tempo longe de casa. Ah, cadê a resposta? Que tal um pouco de música para ficar mais confortável? O que gostaria de ouvir? Que tal algo com um pouco de classe? Desculpe-me, Sky. Receio que precisei jogar fóruns perecíveis. Gostaria de pedir a entrega de uma refeição? Obrigada, mas não. Sky, faz muito tempo que você não trabalha no laboratório. Tenho novidades para você sobre alguns dos projetos mais cruciais. Por favor, desça assim que puder. Puta merda. Pelo visto, você vai ver o laboratório da Larsen. Elevador trancado. É, percebe que está trancado o elevador. E aqui também está trancado essa porta, ou não? Não, só essa. Estamos de boa, moça. Estamos de boa. A gente só vai pegar o negócio e já vai sair. Chave ativada. Elevador liberado. Laboratório do porão acessível. Olha só esse elevador, mano. Mano, olha só esse elevador dentro da casa dela, né? Agora que está caindo a ficha. Isso é louco. Isso daqui é literalmente um elevador particular, hein? Pera, o quê? Ela tem um jardim subterrâneo? Bem-vinda ao seu laboratório. Vem cá, mais alguém está vendo isso? Oi. Você está longe demais da superfície para conseguir sinal. Vai ter que recolher todas as informações possíveis por si só. Falando sério, quem faz uma casa dentro de uma casa? Exatamente. Então tem uma lápide. Eu reconstruí alguns experimentos antigos que você possa querer rever. Ah, é um cachorro. Perda de aposta. Vou descer a perder os 120. Nossa, eu não esperava encontrar um cadáver tão cedo. Nada. Hum, Sky não me parece o tipo de pessoa que gosta de cães. Porta da frente trancada. Requer chave de ativação. Porcaria. Aproveite este momento para dar um passeio no jardim, Sky. Caramba. Nossa, pior que ela está aqui de salto alto. Dano no meio da terra. Deve ser um inferno. Que isso? Pulseiro hospitalar. Pulseiro de identificação pertencente a Cined Larsen. Mano, será que ela realmente está aqui? CDLSAR. Data reconstruction in progress. Ainda mais, você pode ser um inferno. Eu não me parece. Pulseiro de identificação pertencente a Cined Larsen. Não é um inferno. Vamos ficar mais um pouco no gazebo. Não é ótimo estar em casa? Não é ótimo estar em casa? Isso não é minha casa. É uma monstruosidade. Eu sinto muito que não gostou, mãe. Foi um projeto e tanto Foi um desperdício de dinheiro, isso sim Por que arriscar tanto com um empreendimento tão bobo? Olha, eu sei que está com medo Eu também estaria Mas não vou sair do seu lado até você ficar melhor Melhor? Agora acha que sabe mais do que os médicos? Isso não tem volta Eu acho que isso daí não deu bom Alguém colocou um código na pulseira Talvez o código abra a porta da frente É, tinha um código na pulseira? Eu nem tinha visto, meu Deus Valeu, Bargley Ainda bem que você me avisou O processo de mapeamento neural é totalmente seguro Qual é o seu problema? Eu disse não E ponto final Eu entrei na garagem Eu vi o que você fez com a Ada A Ada está viva, está bem Você chama aquilo de vida Sky, de onde você tira essas ideias? Eu não vou virar mais uma das suas criações doentias Doentias? Você me acha doentia? Como você acha que eu fiquei assim, mãe? Sky, presta atenção Essa decisão não é sua Eu a proíbo Eu ainda sou sua mãe Desculpe, Sky Infelizmente, tive que jogar fora os perecíveis Que é? Coletável Desenho infantil Minha família Desenha por uma criança Artista desconhecida O que você disse? Desculpe, Sky Meu Deus do céu Coitadinho do cachorro Como ela pode fazer isso com o ser vivo? Coleira canina Coleira canina com o nome Ada Você não gostaria de ir no andar de cima? Desliguei Muitas lembranças no andar de cima Pronto, pronto Boa, garota Então a gente vai subir Peraí, tem outro coletável aqui Troféu rachado Troféu muito danificado Que teve os pedaços colados de forma desleixada A inscrição diz Campeã de feira de ciências Sky Larson Aqui tá trancado Então só resta subir mesmo Tipo, como pode, né? Um casarão dentro de outro casarão Tudo precisa de senha Gostaria de tirar uma soneca? Posso ajustar a iluminação para o seu conforto O quarto da Sky Irritantemente brega Foto da Sky e Sinid Foto da Sky e a mãe dela Tirada em frente à casa Em que a Sky morou durante a infância E tem uma nota aqui Bilhete escrito à mão Bilhete diz Sky Me desculpe por quebrar o seu troféu Provavelmente foi um acidente Tem um número aqui no final E a gente vai ter que encontrar Outras notas, então Ela fez alguma coisa com a mãe dela Não Sem drogas Tarde demais, já era Como ousa Pronto Não foi tão ruim, foi? Como ousa Shhh Tá tudo sob controle Eu tô aqui e você tá em casa Não, aqui não é minha casa Aqui é E ela apagou Aparentemente Nem conseguiu terminar a frase Caixa de sedativo Sedativo potente Medicamento deste tipo Eram muito usados No final do século XIX Como panaceia Ela deu Ela cedou a mãe, então Perdeu a Perda de apostas O que que tá acontecendo, Vanessa? Você tá roubando Tá perdendo meu dinheiro? Você não gostaria de ir lá embaixo Com os outros? Você não gostaria de Se unir Aos outros? Onde estará o código dessa porta? A gente achou um código, na verdade, né? É um final Aparentemente Já tá liberada a porta, então Entrando Mais uma de suas criações doentinhas Bagli, o que é isso? Tem um pessoal Negócio criogênico Aqui Cível de texto Entrada de drive de dado CTOS AR Data reconstrução em progresso O processo de mapeamento neural acabou às 13h27 E a paciente veio a óbito às 13h29 Foram dois minutos de deterioração pós-varredura Uma melhoria significativa em relação ao início Considere-se sortuda, mãe Paciente pronta para apagamento neural É, realmente usou a mãe como cobaia Tá, deixou o tablet aqui Esse tablet está danificado demais para o Bagli recuperar qualquer informação dele Mas alguém está de olho e sabe que foi você que o pegou Que? Como assim? Sky Larson Entrando Meu Quarto Pera, o que é que esse daqui serve? Era A gente tinha que pegar um arquivo de voz, então Tem outra nota aqui Cartão de melhoras O texto diz Aí, cara Boa sorte com o procedimento Nós chamamos o idiota A mais N Tem outro código aqui Cinco e no final era oito, né? É Caramba Pior que tem tudo aqui misturado Não vou saber se Se eu perdi alguma coisa Susto O dia do processo de apagamento neural A paciente É Sineid Larsen Ativando agora Sky? Onde estou? Estou cega A lucidez da paciente confirma o que eu vejo no código O mapa neural está intacto e totalmente funcional Paciente? Vamos começar a apagar linhas de código agora O que? Como? Ai meu Deus Você me desobedeceu Já chega, mãe Querida, por favor Não faça isso com a sua mãe Me deixe morrer em paz Nunca acreditou em mim, mãe Mas vai acreditar agora Dia dois A faixa motora é totalmente desnecessária Control A Apagar Não me sinto bem Dia doze Vamos preservar o código límbico A resposta emocional é fascinante Por favor Dia 20 Prosseguindo para o lobo frontal Meu novo sistema de segurança Não vai precisar de pensamento próprio Sky, por favor Você não sabe o que é Código temporal Função de linguagem reduzida Dia 29 Finalmente Vamos apagar o código límbico Como posso ajudar, Sky? Acenda e apague a luz Muito bom Toca uma música pra mim Sabe qual eu gosto? Adorável Acho que essa nova situação vai funcionar muito bem O que você acha? Acho que eu vou passar mal Mas explica o processo dela Ela pega uma mente humana formada E vai cortando pedaços fora Até conseguir controlá-la Que coisa perturbadora Por favor Me ajude Caraca Tem consciência ainda então Você sabia que eu não era ela Mas queria que eu visse o que ela fez Sim Boas-vindas Eu não conheço Você Não enxergo Eu tô com medo Eu tô com medo Tô procurando a Sky Pode me ajudar? Sim Preciso De ajuda Eu não quero Viver desse jeito Sky é Doente Você não imagina a dor Você tá dizendo o que eu acho que tá dizendo? Você vai me dizer onde encontro a Sky se eu matar você? Sim Eu quero morrer em paz Como? Crashou o jogo? É sério? Oh meu Deus DirectX 12 Ferrando aqui Acho que eu vou voltar pro 11 Que o 11 não tava crashando assim não Caramba Vanessa Para de perder meu dinheiro Ela tá apostando o tempo todo Liberte a mãe da Sky Larson Ela ganhou uma vez só né Que a gente viu até agora Isso parece um chip de celular gigante Eu recebi as coordenadas E uma mensagem que diz simplesmente Obrigada Já podemos sair desse lugar? Vambora Tem cachorro latino ainda mano Como assim? Desliguei o cachorro Caramba Então me perguntam Daquele código lá Que a gente tava vendo Deixa eu ver É dados Era esse aqui né Final 8 Aqui começo 5 Segundo 4 É 5, 4 Alguma coisa 8 né Vou chover aqui rapidinho né Vai que Se eu Se eu encontrar Os códigos Dá alguma coisa aí a mais Sei lá Os registros de quem habitava este Fotografia da Sky e interrogação Fotografia da Sky e uma pessoa desconhecida A postura dele sugere um grau de familiaridade Quarto foram corrompidos Tá mal O que indica tudo aqui Onde estará o código dessa porta? Esse é a última Esse é o último Que jovem Eu peguei aqui o coletável que eu nem tinha visto, né, antes. Então, tá valendo já. DedSec? Tá aí? Naut? Tô aqui em cima. Pode subir quando quiser. O que tá brilhando, o cachorro? Ok, saia da casa de Skylar, sim. Vambora. Ficou faltando um número, não sei se... Vai dar a diferença. Provavelmente não. Você viu tudo aquilo lá embaixo, não viu? Sim. A mãe dela me implorou pra... Eu não podia. Agora você entendeu o que tá em jogo. A Aurora tá prestes a lançar. E se isso acontecer, milhares vão sofrer o mesmo destino. E nem todos morrerão. A Sky vai poder torturá-los pra sempre. A mãe dela me deu a localização da Sky. Podemos encontrá-la agora. Ela deu? Ai, sensacional! E aí, vamos até o fim? Nós vamos pegá-la. Nos dê a cobertura. Fechou. Nossa, simplesmente... Fechou. Aí ela começa a andar. Agora eu vou desligar os insetos. Ok, missão concluída. De volta ao lar. Tchau. Tchau, tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.